Bom dia, aqui é Ramon Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir a Prova para Especialistas de Aeronáutica de 2021, questão 62, e essa diz o seguinte. Uma folha quadrada de papel passa por quatro etapas de corte. Primeiro, divide a folha em quatro quadrados iguais, depois dividido cada quadrado em quatro quadrados iguais, depois da segunda etapa de quatro quadrados iguais, e depois da quarta etapa, o resultado da terceira etapa, quatro quadrados iguais. Ou seja, você vai multiplicando por quatro, por quatro, por quatro. Após a quarta etapa, o que você tem? Você estava com um. Então, primeira etapa, vezes quatro. Um vezes quatro, quatro. Aí, mais um, uma vez. Vezes quatro, dezesseis. Vezes quatro, sessenta e quatro. Vezes quatro, duzentos e cinquenta e seis. Duzentos e cinquenta e seis. Quantas etapas foram? Eu acho que terminou. Uma, deixa eu mudar a cor aqui, marcar em vermelho. Isso aqui é a primeira. Segunda. Terceira. Quarta etapa. Está resolvido o problema na marra, tá? Vai lá, marca a letra D, de drosófila monogastra. Agora, se você quiser uma solução mais técnica, você faz por progressão geométrica. O que vai ter? O teu termo, teu enésimo termo, vai ser o seu primeiro termo, que é um, multiplicado pela razão, que é quatro, e como é o quinto termo, elevado a cinco menos um, elevado a quarta. Legal? Então, o que você vai ter? Quatro vezes quatro, vezes quatro, vezes quatro, quatro elevado a quarta, que como a gente já viu aí, é duzentos e cinquenta e seis. E não se fala mais nisso. Marcando a letra D, de drosófila monogastra, a mosquinha da banana. Bem, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.